O que é interessante é você pegar de perto eles cobraram. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Parabéns. 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 Próximo. Próximo. É. Próximo. 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 Eu não tenho de ver o senhor. Como que está saindo? Está saindo. Boas e mãos. E o meu senhor? Não. Boas e mãos. E oi. Não de ver. Aonde se é a questão, o Ramon se verão e serão a caverna de círculos. O Ramon se verão e serão a caverna. 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 Canto da canção do C.P.O.R. Conduzida pelo senador Renato, a tropa cantará a canção do C.P.O.R. de São Paulo e a autoria do aspirante oficial Madim da Costa Arco, exalado. Atenção do C.P.O.R. Atenção do C.P.O.R. Tchau, tchau! 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 Tchau!